A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda sem a colinha no cu como manda o meu amigo João para não entrar a água Mas ainda tem rato ali, vamos ver Lançar ao habitual 3 estrelas Uma coisa impressionante, a mexer na água Qualquer coisa, é para a mostra Já começa a querer bater aqui Não estou na hora Já está quase no virar Está a ficar muito bonito Está bem A entrada aqui de um cubo ali A CIDADE NO BRASIL Mal visto é que já tem lixo Muito Lixo isto é, algas É favorito Estas algas todas Já que está um Eu vi que tu ias lá amigo Pena ser um inquisito Comeu aqui com a amostra quase a cedo Até um peixe todo, não é muito bem aqui O meu amigo King Que dizia que esta amostra não apanhava nada As fronteixas são bem boas As fronteixas são bem boas São de ilusinho São de ilusinho Um ligueirão artificial Vamos lá Lança menos, que é pena Mas em contrapartida mexe melhor Puxa Puxa Trabalha Comete-nos Vem no meio desta espuma Vai ser fatal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Vem pescado Vem pescado Vem pescado